Olá, pessoa querida! Aqui é a Agatha Harper. Agora você vai iniciar a reprogramação para equilibrar o chakra plexo solar. Eu sou autoconfiante e reconheço o meu valor. Eu me sinto satisfeito com tudo que eu faço. Eu me basto. Eu faço tudo o que é necessário para o meu bem-estar. Eu sou um ser de luz poderoso, radiante e magnífico. Eu sou autoconfiante e reconheço o meu valor. Eu sou autoconfiante e reconheço o meu valor. Eu me sinto satisfeito com tudo que eu faço. Eu sou um ser de luz poderoso, radiante e magnífico. Eu sou autoconfiante e reconheço o meu valor. Eu sou autoconfiante e reconheço o meu valor. Eu me sinto satisfeito com tudo que eu faço. Eu me sinto satisfeito com tudo que eu faço. Eu me sinto satisfeito com tudo que eu faço. Eu faço tudo que é necessário para o meu bem-estar. Eu sou um ser de luz poderoso, radiante e magnífico. Eu sou autoconfiante e magnífico. Eu sou autoconfiante e magnífico. Eu sou autoconfiante e reconheço o meu valor. Eu sou autoconfiante e reconheço o meu valor. Eu me sinto satisfeito com tudo que eu faço. Eu faço um ser de luz poderoso, radiante e magnífico. Eu sou autoconfante e reconheço o meu valor. Eu sou autoconfiante e reconheço o meu valor. Eu me sinto satisfeito com tudo que eu faço. Eu me basto. Eu faço tudo que é necessário para o meu bem-estar. Eu sou um ser de luz, poderoso, radiante e magnífico. Eu sou autoconfiante e reconheço o meu valor. Eu sou autoconfiante e reconheço o meu valor. Eu me sinto satisfeito com tudo que eu faço. Eu me basto. Eu faço tudo que é necessário para o meu bem-estar. Eu sou um ser de luz, poderoso, radiante e magnífico. Eu sou autoconfiante e reconheço o meu valor. Eu sou autoconfiante.